O que resolveu tocar em um assunto delicado foi a cantora Sandy, em live com o apresentador Marcos Mion. A cantora falou sobre a espiritualidade. Verdade. Ela foi questionada sobre a sua religião e a Sandy contou o motivo por que ela não seguiu os preceitos católicos, mesmo tendo nascido numa família com essa doutrina. Vamos ver o que ela disse. Eu quero saber qual que é a sua relação com a religião, em que você tem fé e como pratica. Cara, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Muito. Mas eu não posso dizer que eu tenho uma religião. Assim, eu sou batizada católica, eu cresci no catolicismo, assim, não era aquela... Minha família não era aquela de frequentar a igreja, até porque acho que eles tentavam um pouco e aí a gente via que a gente tinha sede até na igreja. Então não era legal. Aí não é uma experiência completa, né? E aí a gente parou de ir para a igreja por causa disso também. Eu lembro da minha infância de ter ido umas poucas vezes, assim. Claro. Aí, então, eu nunca fui muito de frequentar. Primeiro por causa disso e aí depois eu fui entendendo o meu próprio caminho na questão da espiritualidade, né? Porque a religião católica veio através da minha família, não foi a minha escolha. E depois, quando eu fui ganhando estofo, assim, fui ganhando, enfim, a vivência para escolher, então eu escolhi um outro caminho, assim. Eu acredito muito em Deus. Eu oro todos os dias nesse Deus cristão, assim. Mas eu oro todos os dias. Mas eu agradeço muito, assim, me sinto muito abençoada. Não me considero mais católica. Eu não sou uma pessoa que acredita muito nessa... Pelo amor de Deus, hein? Eu respeito todas as religiões e todo mundo que reza, que gosta de reza, que vai à missa. Eu me respeito muito, muito, assim. A fé é uma coisa individual e eu não posso jamais questionar. Mas eu, especificamente eu, não sou adepta dessa coisa da reza, de ter aquela reza, assim, com as palavras. Eu deixei isso para trás. Que bom! Então, tá aí a opinião da Sandy. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as religiões, né? Não é, Ziz? A gente tem que respeitar. É, ela, a gente já mudou a minha vida. Não, é sim, Ziz. Ela mudou a minha vida. Não, o que acontece é o seguinte. Agora eu só vou... É que religião é uma coisa, assim, muito individual de cada um, né? Muito particular de cada um, né? E assim, eu fico imaginando, já imaginou o Chitãozinho e o Chororó chegando na missa domingo às 10 horas da manhã? Meu Deus! É? Mas lembrando que na fazenda do pai dela tem uma igrejinha. Sim! Tem uma... Mas ela falou que é muito importante, né? Deus na vida dela é muito importante. E eu acho que a gente tem que respeitar a religião de cada um, né, gente? Mas ela falou, 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 também não disse nada, né? É, foi com isso. Mudou muito a minha vida. Exatamente. É, é, é. Bom, mas ela se disse... Cristã. Cristã. Crente num Deus superior. Exatamente. E aí, eu vou te dizer, 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 eu vou te